Olá, 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 olá. Onde eu estou? Crianças, aqui é a casa do Senhor. Então eu vou embora porque eu saí da minha casa para vir para a casa do Senhor. Aqui é a casa do Senhor. Eu não estou ouvindo, eu estou com um problema no meu ouvido Aqui é a casa do Senhor? Sim! Que legal! Então estou no lugar certo, glória a Deus! Crianças, eu estou muito feliz! Vamos repetir comigo? A Bíblia, que é a palavra de Deus, me mostra que também está certo Mas tem uma coisa que a palavra de Deus me manda fazer E eu estou muito, mas muito ansiosa para poder fazer isso A palavra de Deus me manda falar de Jesus a toda criatura E quando Jesus vier para a sua igreja, nós possamos morar no céu! Sabe? Uma coisa que eu quero fazer Quero falar de Jesus na minha família Sabe o que eu fiz hoje? Liguei para minha avó, peguei o celular dela Só que ela não tem celular porque ela mora lá no sertãozinho É muito longe Você já ouviu falar em sertãozinho? Olá! Lá não tem televisão, não tem internet Não tem nada Nem rádio de pira, tira minha avó Nem rádio de pira E sabe o que eu fiz? Eu peguei e mandei uma carta Eu mandei uma carta para ela, falando para ela vir aqui Porque eu tenho uma coisa muito importante para fazer E ela me respondeu que estaria chegando Então, crianças, vocês me dão licença Porque eu vou esperar a minha avó chegar E eu vou esperar a minha avó chegar E eu vou sentar a minha avó, que bom? O que é que vai me dizer? Não é não? É ou é? É! Se for, já foi boa Essa igreja aqui é do Pastor do Val? É aqui que tem as crianças que querem ir ao céu? Sim! Nossa, é difícil de ser boas, né? Ninguém? Até o diálogo dessa igreja De lá, com a boca, com a mão Tem diálogo aqui, lá o pastor do Val? Não é esse povo? Não é tudo escondido? Amo Deus! Até as crianças das igrejas? Não tem? Acabou? Não tem? Uh, minha neta! É aqui que a igreja que leva ao céu? Certeza? Mas esse povo tá bem faladinho Nem parece que a gente é postada Ai, quase que eu pego aqui, você viu? Vai, você viu? É que essa mala tá ao contrário Ninguém falou nada Então, por isso que tá difícil carregar Já é difícil carregar uma mala ao contrário Então? Pai do Senhor, irmãos Isso é difícil de ser idoso, né? Vou pagar lá com a mão Né? Quando vai pra lá Pisa no pé É difícil, mas Deus Jovem não quer nem saber de Deus Não é uma luta, né? Você não é de Deus, não é uma luta Pai do Senhor, igreja Cadê o povo aqui que vai pro céu? Melhorou lá atrás Tá mais frio aqui, tá mais quente Vovô Calma, eu Vovô veio de longe É de longe Mas eu não vou trocar, meu criança É de longe Você recebeu a minha carta Recebi Me disseram que eu vou fazer uma viagem Eu já fiz a minha mala Mas Cadê a mala com vocês? Alguém aqui Você não vai viajar, não? Você não vai pro céu, não? Isso Cadê a mala? Vai pro céu, precisa de mala, criança? Não Não, 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 não Quem vai viajar, você vai viajar, não? Não No céu, papai É uma viagem totalmente diferente Da que a gente tá acostumada A fazer Não é, crianças? Tô com a minha filha Mas, novamente, não existe Tô com a minha filha Tô com a minha filha Vovô, você trouxe mala pra ir pro céu? Que coisa? Vovô, você trouxe a mala pra levar pro céu? Vocês acham que ela vai poder chegar no céu de mala? Não Não Não, não, não Quem disse que você não vai viajar com a minha mala, não? Não 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 Eu quero saber, crianças, se vocês vão dizer, vocês vão dizer, o que a Líder me convidou, disse que era para mim vir, que ela ia preparada para a gente ir para o céu. Quando eu vou fazer uma viagem, eu fiz a minha maminha, o que é seu nome? O seu. Gabriel, quando você vai viajar, você pega com sua maminha, suas coisinhas que você gosta? Não lembra? Mas não é mulher, a gente quer ver, a gente vai para o céu, a gente não vai para o Pirenópolis, para o Pirenópolis, para o outro país, não. A gente vai para o céu, e a gente vai morar. Eu não quero ver minha maminha, a gente vai lá para o tronco, eu não quero ver, não mexe, não mexe, não mexe, eu conheço a minha maminha, tem alguma coisa que ela não quer passar para nós, que está fofo. Pios? Pios? Você acha que eu gosto, Pios, que tem pios? Mas você é curioso, hein? E se eu quiser mostrar? E se eu quiser mostrar para nós, pode! Volte! 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 Eu vou ligar, meu amigo! Meu Deus! O que é o sorvete? Não, mas o sorvete é uma coisinha que eu gosto Eu gosto muito, eu quero pregar Meu Deus, pode, não é que eu vou saber Eu nunca fui para o céu, não é que eu vou saber A palavra de Deus ensina o caminho que nós devemos andar O caminho certo, as decisões certas Quando nós devemos tomar Mas eu quero ir para o céu Então tem que me mostrar para mim A palavra de Deus, o que é que está escrito a respeito dessa? Se não for só O que é que está escrito a respeito dessa? O que é que vocês querem ver? O que é o que eu vou levar? O que é o que eu vou levar ao céu? Você vai levar ao céu? Vai se agarrar na base do catacola, né? O que é que eu vou levar ao céu? A palavra de Deus, o que eu vou mostrar para você? Eu quero perguntar para os papais aqui Se ninguém aqui mente Ninguém mente que o cachorro comeu a tarefa Ninguém mente, né? Ninguém, vai todo mundo Ninguém mente Está escrito assim na Libra? A palavra de Deus em João Evangelho de João Capítulo 8, verso 44 Que ele é o pai do mentira E quem mente é quem? Filho do diabo Eu já não me encarraram Não, não Não E pode me ver O que eu quero fazer? Olha O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Jogue agora Agora eu vou Não Não, mamãe Não armar Depois dessa, mamãe Você vai me mostrar Tudo o que tem dentro dessa mala Eu estou até chiquei Gente, eu não queria levar Mentira do céu Meu Deus Você acha, crianças, que eu posso ir com a minha mala? Ah, ele falou que pode Ele falou Ele falou Não Não Mas você mudou o pneu rápido Eu estou com medo Meu Deus É da palestra Deixa eu levar Deixa eu levar Deixa eu levar Você acha que pode, crianças? Por favor, só isso Você pode levar As coisas que a gente comete No dia a dia Para o céu É difícil Eu pensei que era mais fácil De entrar no céu É sério Então vamos dar A nossa vida Eu amo Porque senão é difícil Entendeu? Vovô Vovô Menina, amor O que é que a vovó queria levar Meu Deus É melhor que a mentira Inveja Meu Deus Sua vovó Como você quer levar A inveja para o céu Ah, quem é que invejou? Você tem ideia, né? Do que é a inveja Do papelinho, do roupa, do sapatinho Do videocame, da vó Pequen, né? Tô bom Mas a inveja É algo que a gente não torce Deve para o céu Já pensou? Eu chego lá no céu Aí eu olho Por exemplo Meu cabelo Não é Desenvolvimento Aí eu olho O cabelo É algo que a gente liga É algo que a gente liga É algo que eu queria Eu queria ter O cabelo O cabelo O cabelo Eu vou Chegar aqui Aqui embaixo Um minuto Você vai O cabelo O cabelo A inveja Pode entrar O céu Desejar Desejar Coisa Que não é Minha borracha Peraí Netinho Peraí Peraí Quer dizer Que você Não tem Não tem É agora Na carta de gala E você sabe Tudo Mesmo Gente É verdade A vida Na nossa Amara Tem muitas Coisas A gente está Querendo É uma Cusada Não pode Crianças Vocês acreditam Que a palavra De Deus Na carta De gala 521 Fala Que a inveja Quem tem inveja Não Ajudará O reino De Deus Ou seja Quem é invejoso Não Entregar Não Eu sou invejosa Márcia Eu quero Ele ser Isso Não Tem inveja De ninguém Do cabelo Do sapato Do roupa Isso Do sapato Vamos chocar A inveja Fora Crianças Nessa noite Nós vamos chocar A inveja Fora Vamos Todo mundo Fora Vamos 1, 2, 3 E Fora Vamos Fora Onde vai passar Não Pobô Não é de Vamos Que a gente Vai No céu No céu No céu No céu No céu Melhor Do que Qualquer Corte Nessa Terra Eu acho Que o Está Errado Não Pobô Você vem Para a casa Onde a palavra De Deus É dita Você vem Para o Jesus Eu quero Que o céu Está difícil Liberar Vamos falar Para ela Abre 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 Alguém vai precisar de remédio para dormir? Não é pouco! Não é pouco! Não, não vai gostar! Não vai gostar! Na palavra de Deus Ninguém me dá para mim mesmo Sim! E ela vai para ela São diálogos Maravilhosos Ambilhosos Ambilhosos E a palavra de Deus Porque ela é postura Tão igual As questões portivas E as pessoas inspiram Mas hoje tem aplicativo Para a sprida e verificar E as palavras de Deus Nao Senhor, num zentos de Apocalipse Falando assim Que não haverá mais morte Nem tranto Nem clamor Nem dor Não haverá mais... Quem é sua patologada quer vir? Vamo gente comigo! Ninguém quer ir agora! Vamos jogar na festa, vamo! Fora! Pode jogar! 1, 2, 3 e... Fora! Vamos ficar saindo! Fora! Que esquema que eu não fazia? Mãe, só não precisa entender o que aconteceu na escola Não é que alguém que assiste o Botanismo? Não é que alguém que assiste o Botanismo? Que plantinho que gosta? Alguém entra nessa página? Será? É fofoco, não é? Acho que é! Então... Fofoco, fofoco, fofoco! Fofoco, a palavra de Deus fala que a palavra de Deus fala sobre fofoco, crianças! Vocês acreditam nisso? Não, não foi a palavra de fofoco, eu não sabia! Pois é! Pois é! Mas a palavra de Deus... Ai, que beira Timóteo! E o que foi que falou pra esse povo aí? Foi! 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 Os pastores... É tudo isso, é tudo! Não, a pastora Sonia não trouxe mala. Pra ir pro céu, eu não preciso de mala. Entendeu? Alguém aqui trouxe mala pra ir pro céu? Trouxe bolsa? Trouxe sacola? Ponchete? Tá vendo? Nossa, mas vai ter muita coisa pra fazer. Nós vamos conhecer os planetas. Vamos conhecer o Senhor Jesus. Vamos louvar. Tem, vovô. Não adianta tentar esconder, vovô. Se você não tirar todas as coisas da mala, não vai morar no céu. Não vai morar no céu. Vovô, tá cheio de coisa aí ainda, vovô. Vamos, agiliza pra gente ir mais rápido indo pro céu. É difícil a gente liberar essas coisas. É difícil, crianças. Sim, vovô. Mas o Espírito Santo está aqui do nosso lado pra nos ajudar a liberar todas essas coisas e jogar fora. Vovô, não ame o pecado. Vovô. Você é um filho de pés que é difícil de ficar na casa. Pegando as coisas de força. Vovô, você quer levar fofoca? Não se for, é verdade? E o contrário de desobediência é a obedeir. Então nós temos que ser obedeir. Primeiramente a palavra de Deus, aos nossos pais, a todos, a nós, a professora. Isso é isso? Então quem desobedecia não desobedece? Ah, mas eu quero saber se isso é escrito na vida. Ah, mas tá, lógico, tudo é escrito na palavra de Deus. E o Deus, e o Deus. E agora, quem vai obedecer a mim? O Espírito Santo já é o lado, né? No E-E-Vessos, capítulo 5, que a desobediência vai na ira de Deus. A ira, raiva de Deus. Deus tem raiva daquele que desobedece. Então nós temos que ser obedece. Segunda palavra de... Vovô, todas as coisas... Irmãos, como é difícil na igreja? Vocês estão vendo aí que não é brincadeira, não. A gente vai pro céu, a gente tem que desfazer de todas as coisas. E tudo isso tem que nos atrapalhar. Porque o pecado é o quê? Tudo aquilo que nos afasta de... O pecado é tudo que nos afasta de... Mas eu não sabia. Eu não sabia. Mas agora você já sabe. Eu já joguei fora, agora a gente pode ir? As crianças ainda não jogaram fora da suficiência. Eu já joguei, crianças. Eu já joguei, irmão. Vamos lá. Um, dois, três e... Para! Já jogamos. Pronto. Agora a gente... Agora, mamãe. Nós temos que orar. Porque nós já sabemos que a palavra de Deus fala. Mas eu já joguei tudo fora. Mas nós temos que orar pedindo perdão. Vocês lembram o quê que a gente ouve fora? Sim. Hã? Inveja. Desobediência. Desobediência. Mentira. Povoca. Meus remédios. 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 A confiança do homem, né? Que é os remédios. Então tudo isso nós vamos agora ficar em pé. Porque nós vamos orar ao Senhor, vovó. Ah, criança. Ah. Então também vou levar. Pronto. Eu quero ir pro céu. Vovó. Quando nós chegarmos no céu, as ruas lá são de ouro. Os morros de ouro. De ouro? De ouro. Se os políticos da Lava Jato soubessem, eles iriam se arrepender. E iriam todo mundo querer ir pro céu. É verdade. Porque lá é muito chique, muito lindo. Os muros são de cristal. Lá não tem criança que morre cedo. Criança doente. Criança que faz necessidade de alimento. Não existe isso. E nem criança que chora. Porque o céu é um lugar maravilhoso. E vocês querem morrer no céu, não querem? E pra nós, idosos? E os idosos não vai ter mais dores. Vamos, gente. Não vai ter mais a posicionadoria da INSS. Não vai ter que pegar as filas longas do SUS. Nossa, vamos, gente. Então, quem quer ir comigo? Quem quer? Eu quero. Quer ir agora? Vamos orar então, crianças. Nós vamos, nesse momento, nos arrepender nesses pecados. E aqui, nós tomamos conhecimento hoje que está escrito na palavra de Deus. Todas as vezes que eu comentei um desses pecados, ou qualquer outro, e não foi dito aqui, ó, criança, presta atenção antes disso. Quer dizer, olha só, crianças, quer dizer que eu vou ver tudo fora. Eu vou ver a mão fora, eu vou ver tudo fora. Agora, o que eu preciso fazer pra mim fazer? Mas eu não sei. Vamos ensinar, vovó, a orar? Vamos. Como que eu oro? A gente ora, vovó, falando como se nós estivéssemos conversando. Como nós estamos conversando com as crianças, nós vamos conversar com Deus. Vocês conversam com Deus? Nossa, eu também quero conversar com Deus. Como eu não sei. E sempre que a gente ora, a gente ora em nome de Jesus. Eu quero. O que você está querendo mexer na mão? Você quer levar a mão? Não, elas estão ajoelhando porque elas estão muito entendidas. Estão completamente entendidas. Amém? É que você nos ensinava a orar, falando com o Senhor Jesus. Eu vou ajoelhar, então. Então tá bom, vovó. Você quer ajuda? Tô. Minha sangue é muito frio. Vem, crianças, ajudar a vovó. Vamos fechar os seus olhos? Todos os pecados que eu já cometi. Todos os pecados que eu já cometi. Nesse momento, eu quero impedir. Perdoa os meus pecados. Entra na minha vida. Dentro do meu coração. Me ajuda a não pegar mais. Me ajuda a aplicar o caminho certo do Senhor. Me ajuda a aplicar o caminho certo do Senhor. Pra eu chegar no céu. Eu quero ser cidadão do céu. Eu quero ser cidadão do céu. Para aquele que não conhece. Eu quero ser cidadão do céu. Eu quero aprender todas as vezes. Que algum mercado por acidente aconteceu. É no mundo inteiro. Ou seja, eu quero ser cidadão do céu. E algum mercado por acidente. Aconteceu. Em todos os meus pecados. Eu quero ser cidadão do céu. nesse momento foi maravilhoso foi uma experiência abençoada creio que entrou a palavra de Deus no coração das crianças, em nome de Jesus e do Jardim também, né? não leva lá 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 claro, sim, que mexe com essa conversa eu só também, né? Amém